Uma piadinha rapidinha, hein? Olha só, um piolho passeando, né? O pai piolho passeando com o filhinho, piolho na cabeça de um careca. Passeando, dando volta, falando, pois é, filho. E pensar que um dia isso aqui foi um lindo bosque. Não entendeu? É, vou tentar te explicar. É que o cara tinha cabelo. Aliás, quando a gente nasce, a gente nasce careca, né? Aí, depois do cabelinho, aliás, você pode até nascer com algum cabelinho, mas depois cai tudo. Depois você fica meio carequinha, depois começa o cabelo, você nasce bem enrugadinho e tal. Aí você vai crescendo, crescendo, depois começa a cair tudo de novo. O cabelo começa a ficar enrugadinho. Natural da vida. Algumas pessoas querem saber por que a gente envelhece, por que a gente cresce. Mas é o ciclo natural da vida, né? A gente veio nesse mundo pra aprender. Então você nasce, você não sabe falar, você não sabe andar. Então pra você aprender, você começa a engatinhar, falar, tarará. E com essas informações tem o crescimento. Crescimento, você vai crescendo aqui e aqui, põe, põe, põe. Depois chega o momento que você já aprendeu muita coisa da vida, você vai diminuindo. Você vai diminuindo. E é um ciclo natural da vida. E eu canso de ouvir minha mãe falando. Eu queria tanto ver vocês pequenininhos, não deviam crescer. Eu também já falo isso pra Sasha já, mas é o normal. Então, ruim quando a gente cresce, muito, sabe? Quando a gente cresce, a gente fica amargo, a gente fica duro. Normalmente os adultos não ficam ouvindo as coisas. A gente fala, ah, te amo. O adulto faz, hum, 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 sabe? Não presta atenção que as coisas mais bonitas da vida, na chuva, no sol, numa montanha bonita, numa criança, no sorriso de uma criança, tá tão preocupado com o horário, com o que vai ter que fazer, passa abatido pelas coisas mais importantes da vida. Isso não é um crescimento legal, sabe, baixinho? Isso já é uma coisa que não é legal. Por isso eu gostaria de falar pra vocês que vai natural vocês crescerem, mas não mata nunca a criança que tem dentro de você. Você pode crescer, mas essa criança viva que fica aí, que vai brincar, que vai curtir, todas as coisas que você curte hoje. Quando chove, você sente o cheiro da chuva, você quer pular na chuva, quer dançar na chuva, brincar. Quando tá sol, você quer aproveitar o sol. Aí quando cresce, você começa a não ver tanta graça nisso, é porque não tá legal. Porque a sua criança, que tem que estar aqui dentro, não pode ficar afogada nem morta, de jeito nenhum. Não deixa isso acontecer, tá bom? Não deixa, brinque bastante. Primeiro, o seu direito agora é brincar bastante. E quando crescer, você tem as suas responsabilidades, mas não pode deixar de brincar também, não. Quando tem que brincar, curtir, isso não é tão chato, tá? Cresça. Mas aqui dentro, deixa assim, essa criança bem viva. Senão, quem é que vai brincar comigo? Quem vai brincar comigo? Tem um monte de adulto que adora brincar comigo. Um monte de adolescente que curte ainda brincar comigo. Tem algumas crianças já com 13, 14 anos, e dizem, eu não gosto não, existe coisa pra criança. E... É mole? É mole? Presta atenção nisso não, presta atenção nisso não. Vamos brincar, vamos nos divertir, não vou matar a nossa criança de jeito nenhum. Porque a minha criança tá tão viva aqui dentro, doida pra você ficar solta, alegre, usar a imaginação e se divertir aqui no nosso mundo. Topa ficar comigo? Pertinho? Então vamos lá, vai ser agora. Vamos lá, bom dia Brasil! Brasil! Gato! Dolfinho! Isso! Ontem o urso explicou como fazer uma festa de aniversário. Hoje ele vai encontrar Tutter, o aniversariante, na cozinha. Olha só o que vai acontecer. O urso da Casa Azul. Preste atenção no que eu vou te dizer É necessário você aprender Porque um dia você vai ter alguém E vai ensinar também Sempre que você chegar na rua E se você parar a mesa Educação Nunca fale de boca cheia Como sempre, bem devagar Quando vou machucar Feche a dor E só levante-se Se você terminar Seja sempre um bom menino Ou menina E não grite Com ninguém E sempre por favor Obrigado E com licença também Eu vou contar Um, dois, três Você responde Quatro, cinco, seis O seu futuro você pode mudar Vou repetir só pra você decorar Vamos brincar De imaginar Quando eu disser Era uma vez Quando eu disser Era uma vez Com vocês A roupa nova do imperador Era uma vez Um imperador muito vaidoso Que adorava andar na moda Gastava fortunas Comprando as roupas Mais caras e luxuosas De todo o império Pra cada hora do dia Ele tinha um traje diferente Adorei essa roupa Muito moderno, não? Eu acho que eu vou com ela Ao baile de hoje à noite As garotas vão ficar Aos meus pés O que você acha, minha ministra? Olha, eu achei assim Um arrago, imperador Eu acho que você vai arrebentar Vai abalar gerar Vai abalar bambu, queridos Com licença, majestade Quem é esse cara? Olha, esse aí é o Pecelão Tá visitando a cidade E olha só É como se ele fosse costureiro Estão dizendo por aí Que ele faz altas roupas Super chique É verdade o que o povo diz? Mas é claro, majestade O meu estilo É o que há de mais moderno por aí A minha moda, eu diria que é A moda do futuro E vossa majestade, ó imperador Poderia ser o modelo da minha nova criação Majestade, eu criei um tecido mágico O que é? Tecido mágico? O que ele tem de diferente Pra ser tecido mágico? Mas ele tem um poder especial Apenas as pessoas inteligentes Conseguem vê-lo Mas as pessoas mais burrinhas Para elas ele é invisível E se a gente não enxergar O tal da roupa mágica Como é que fica? Como você ousa? Tá querendo dizer que tem alguém burro nesse palácio? Ih, tá esprestado É, para com isso Eu, hein Não quis dizer nada disso Foi mal Ah, bom Eu quero a roupa mais luxuosa Mais moderna E mais incrível que alguém já fez Ai, eu quero com esse tecido mágico É E vê se capricha, hein O imperador queria saber Como andava a sua roupa nova Mas tinha medo de não ver nada E ser chamado de burro Por isso, mandou no seu lugar A ministra Que era metida esperta Oh, então Senhora ministra O que está achando Do tecido novo Para a nova roupa do imperador, hein? Ou não está enxergando nada? A ministra não via tecido algum Sim, e agora? E agora, o que fazer? Confirmar sua ignorância e dizer que não via nada ali? Se eu disser que não estou vendo nada Todo mundo vai me chamar de burra O que que eu faço? Então, senhora ministra Não está conseguindo ver este maravilhoso tecido Todo bordado por mim, hein? Seu bovinho Não, não é que... É claro que sim Aliás Aliás, eu nunca vi nada igual Arrebentou, abalou, bangou, sabia? Eu logo vi que a senhora ministra entendia tudo de moda Você consegue perceber o detalhe deste bordado? Veja, 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 veja É claro que eu consigo ver Aliás, é um detalhe assim, lindo É um detalhe com um toque chique, clássico Um visual tecno-pop Sei lá, assim, tem mil coisas E olha, está demais Está uma rase Bravo, senhora ministra Ministra A senhora está conseguindo ver melhor do que eu o tecido Logo eu que o criei Se liga, se liga, se liga Claro, é claro que eu estou vendo Eu sou ministra E você, você é apenas um tecelão Bem, eu vou dizer então ao imperador Que a sua roupa nova está ficando um arraso Ele vai a balabangu Arrasa aí, viu? Tchau, senhora ministra Na cidade, só se falava na belíssima roupa nova do imperador Ele então resolveu experimentar o traje E convidar a corte para uma grande festa Cadê o tecelão que não chega? Ai, majestade, calma Ele já deve estar chegando, né? Mas o imperador não perde por esperar A roupa, nossa Ficou transdeslumbrante Transdeslumbrante? É Que palavras? Transdeslumbrante Ah, sei lá, eu tentei agora, não é chique essa palavra? Cheguei, majestade Olha, veja só que lindo o manto real Não é magnífico, hein? Nossa, não falei Eu não falei que está super fashion Olha só Super fashion? É, olha só que coisa linda Que acabamento, gente Está futurista, está chique Futurista? Chique? E o manto agora também, é? Ai, meu Deus Eu não estou enxergando nada Será que eu sou tão burro assim, é? Então, majestade Vamos vestir a roupa, é? O senhor vai perceber que o tecido é muito leve O senhor nem vai sentir o seu corpo Vamos, vamos Então vem pra cá, vem pra cá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Peraí, peraí, peraí Vai dar, botar a roupa nele Vai dar, vai, vai Agora eu vou fechar os olhos Que eu quero surpresa Atenção, senhoras e senhores Sua majestade real Vai desfilar o seu mais novo traje Majestade Nossa, nossa É uma roupa assim realmente maravilhosa Nossa É, é uma roupa realmente, realmente Ministra, paga o tecido Mas é pra já Eu estou boba, estou boba Estou boba, está aqui Nossa, está lindo Muito obrigado, majestade E não lavem a roupa, viu? Pode encolher Não, deixa comigo Eu não vou deixar pra lavar, não Espera, espera Por ali, por ali a saída Obrigado Arrasou, hein? Obrigado Ninguém viu roupa nenhuma E mesmo assim Nada disseram Pelo contrário Imperador Sua roupa é belíssima É muito bonita Eu quero-me igual Até que uma marquesa chegou com sua irmã mais nova Olha, irmã O imperador está pelado Ele está sem roupa Não, não, não Que tem uma coisa aqui de ar-condicionado E pode deixar os não resfriados Fica por aí atrás Depois daquela manhã O imperador ficou com tanta vergonha Que não quis mais saber de gastar dinheiro com roupas novas Já o tecelão sumiu pra sempre da cidade Aliás, por ali Ninguém jamais esqueceu daquele dia em que o rei ficou nu Pois decation Ahi Ali 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 Oh, Ali 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 Insurrito Ali 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 É de rato. É ciclopédia. Os ratos são mamíferos roedores que apresentam dentes bastante salientes. Existem cento e vinte tipos diferentes de ratos. Uma vez, eu me envolvi numa discussão com o cara a respeito de quem sabia mais sobre animais. De repente, ele se irritou e me chamou de rato. É de rato. Então eu digo... Espera aí. Como você que não sabe nada de animais... Me chama de rato. Por um acaso, me pareço um mamífero peludo. De rabo fino. E de patas. Com unhas afiadas. Os ratos são roedores. Ele tem os dentes da frente bem delineados. E muito afiados. Olha só os inimigos, ó. Eles poderiam ser de rato. Hum... Especialista em animais, hein? Você provavelmente não sabe nem diferenciar um camundongo de um rato. Mas tudo bem. Eu vou te ensinar. Os ratos são maiores. Os ratos pretos chegam a ter entre 14 e 16 centímetros de comprimento. Que pesam até meio quilo. O peso de uma garrafa de refrigerante, por exemplo. Você sabia que existem 120 tipos diferentes de ratos espalhados pelo mundo? Hum... Eu nunca conheci um rato. Nunca trabalhei com um. E nem saí por aí acompanhado de um. Por isso eu te digo. Da próxima vez, pense bem antes de chamar alguém de rato. Seu burro. Falando... 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 Falando, falando. Eu treino primo e prema. Tem uma prima chamada Vitória. Eu sei, meu primo é Lucas. Meu primo é Lucas. É Lucas Teixeira? Não, o Lucas vai lá, Lucas da Silva, das árvores da... Ele mora com o Tônico? Não, ele mora lá, naquele portão marrom. Não, ele mora com o Tônico. Não, ele mora com a mãe, com a mãe de menina. Tá bem, tá bem, tá bem, já chega. O Jean tem oito anos e é de Minas Gerais. Ele sabe muito bem usar o papel e lápis e olha que imaginação, hein, Jean? Amém. 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 Ô, Júlia, que pose, que foto, que carinha gostosa. O nosso mundo da imaginação tá cada vez mais lindo. Claro, né, com a Júlia pertinho da gente. Não sai daí não, Júlia. Júlia tem mais Mundo da Imaginação pra você. Que lindo mundo da imaginação. Hoje, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, chega a hora do confronto final entre a turminha e a mula sem cabeça. Cuidado, Emílio, cuidado! Hoje, depois de Xuxa no Mundo da Imaginação, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Os molhocos estão de volta no seu Cheetos, com quatro sabores incríveis, como o morango gela, que deixa tudo geladinho, e o pinta-linda, que vai deixar a sua linda azul. Ah, molhocos, hein? O senhor tá curado. Cheetos e molhocos, você vai pirar. Olá, bom dia. Quarta-feira é dia de futebol na Globo. É dia de decisão na Copa do Brasil e na Libertadores. O Globo Esporte vai mostrar como estão os preparativos de Flamengo, Esporte, Cruzeiro, Goiás, Grêmio e Santos. Você vai ver também o que Rubens Barrichello e companhia esperam do Grande Prêmio de Mônaco neste domingo. Não perca o Globo Esporte, hein? Começamos logo depois das notícias locais e a gente se vê. Pode ficar fora dessa, hein? Garanta já o seu ingresso. A gente quer te ver ali, ó. Na primeira fila. Tchau. Crede Car apresenta Sandy e Júnior. De volta ao Rio de Janeiro em sua mega-tornê. Curta a temporada no Ateli Hall. A gente tinha um sonho de ser atores, mas isso não é fácil. Tem que ter talento de trabalho. Gente, eu tava louca pra aparecer na televisão, mas eu sabia que ia ser difícil. Mas nossos pais nos agenciaram na talentos brilhantes. Chegando lá, fomos muito bem atendidos. Fizemos fotos. Fui entrevistada. Tiraram minha foto para trabalhar a minha imagem. Fiz vários cursos. Eles me prepararam direitinho. Foi um sucesso. Talentos Brilhantes. A agência que faz acontecer. Dois gatos pingados fora da lei. Ed Mota perviu. Os maiores sucessos da voz inconfundível de Ed Mota. Já nas lojas. Olha o cachinho. Toim, toim. Eu nasci com o cabelo enroladinho. Um monte de cachinho na caixa. Oi, toim. Oi, toim, toim, toim. A água do chuveiro cai na cabeleira. Cachoeira. Vem me morar. Chuá, chuá. Gostoso. Pra chu, chu, chuá, chuá. Oi, toim. Banho de cabelo cacheado. Sempre tem um cafuné. Toim, 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 toim. Nova Liga Johnson Baby para cabelos cacheados. Neste sábado, o Caldeirão do Huck está do jeitinho que você gosta. Sente gostinho. Tem o balanço de Jorge Aragão e a energia da Banda Eva. Coisa linda, maravilhosa. Os desafios do Agora ou Nunca e do Super Chance. Tem também Thaís Persosa e Sérgio Rondiacó. Dando o quadro, volta às aulas e ainda as emoções dessa eletrizante aventura. Guerra do sono. Resta apenas uma vaga na grande final. Neste sábado, 2h15 da tarde, no Caldeirão do Huck. Todo mundo dá imaginação. Ô, Maria das Graças. O quê? Maria das Graças, eu gosto muito desse seu programa, mas ele tem nome de remédio. Olha, eu só gostaria de fazer uma reclamação, vô. Eu já vi no ar algumas vezes você chamando de Maria das Graças. Eu sou Maria da Graça. Eu só dou uma graça e pimba. Caramba, tu não é milagrosa? É da Graça. Eu só dou uma graça. Essa santa tá meio do pau oco. Só uma graça? Não é das Graças, é da Graça Xuxa Meneghel. Tá, o velho é velho, mas não é burro. Daqui pra frente, a Maria dá graça. Muito bem, vô. Escuta esse nome de remédio. Digax. Digax... Não, Digaxx. Ah, bom. Obrigado por que você explicou. Ah, vô. Saúde. Eu acho que essa gripe asiática tá me pegando. Ai, que isso, vô. Para, vira a boca pra lá. Faço não. O que que foi? Nossa, que meleca azul. Peraí, só um pouquinho. Ih, caralho. Ó, peraí, calma, calma. Eca, que nojo. Peraí, peraí, vô. Eu falei igual o dragão. Eu falei, mas não mexi a boca. A Sara de Lima Cidade tem sete anos e mora em Nilopes, Rio de Janeiro. Ela não parece uma índia? Ih, parece a Cleópatra. Também. Mas olha só, tem uma carinha de índia, Sara. Sim. Sara, um beijo bem gostoso pra você. Obrigada pela sua cartinha. Ainda tá com meleca aí, vô. É, isso daqui a produção depois vai me bater, porque não tá saindo. Eu vou ter que ir na maquiagem. Eu acho, passar um pentinho fino aí dentro de piolho pra ver se sai. Realmente. Vai ser difícil, vai ser difícil. Vou te contar, ó. Vô, disfarça, faz de conta que vai no banheiro e não volta. É, ô, Xuxa. Sim, pode falar, vô. O triste não é mudar de ideia. Triste é não ter ideia pra mudar. Que profundo esse velho, né? Esse vovô é... Eu sou profundo, é só... Ai! Diga, Xuxa. Nossa! Olha lá, gente. É o bruxo belo. Ai! Ai, esse papo, ele é tão favoroso, não é mesmo? Ai, mas ele nem me nota, né? Nem sabe que eu existo. Ele só tem olhos pra aquela bruxinha de santa vida horrível. E é em top model, a tal da Gisele Boucho. Nossa, olha só. Olha como é que ela é, olha só. Olha os pepitos dela. Ele? Vamos ver o que vai acontecer, né, criatura? Vai lá, criatura, vai lá, vai lá, vai. Vai, vai, vai. Ai, ai, o que será que vai acontecer, hein? O que é isso? Um torpedo? Vamos ver o que diz aqui. Tu é o bruxo puu mai sem S, horrível, dessa com C cedilha, festor. O que é que é isso, meu... Viu, supapo? Eu não te falei que ele ia me adorar. É, quer saber de uma coisa? Eu vou mandar um torpedo pra essa bruxa tapada. Garçom. Não acredito, supapo, eu não acredito. O bruxo belo vai me mandar um torpedo? Não, eu tô acreditando, não tô acreditando. Vai me belisca, vai me belisca. Vai ligar isso, supapo, vai ligar isso, supapo. Essas bolinhas doem. Ai, garçom, você tá vendo aquela bruxa ali? Entregue esse torpedo para ela. Ai, supapo, sinto que eu vou me dar bem, quer dizer, vou me dar mal. Não vejo a hora de receber, eu tô... Criatura. Ai, supapo, que emoção. Ai, supapo, pera, até que mais torpeza é teu, é meu? Ai. Ai, supapo, rapaz. Ai, supapo, que emoção. Que eleca de torpedo. Um chapéu. Ih, não podia ter feito isso comigo. Ih, ih. Eu vou fazer um feitiço pra acabar de vez com o topete desse bruxo. Vou ser o brilho dessa festa, vocês vão ver só, vão ver só, segura aqui, vai, segura aqui Abra cadabra, abra cadela, abra cadrão, acenda minha estrela e me transforme em abraçada Ai, socorro, papo, mentira, mentira